Mãe Mãe, como eu queria ter você aqui agora Pra me deitar mais uma vez nos braços da senhora Tudo pra mim é tão triste, nada mais tem valor É tão grande a saudade que você deixou Mãe, eu queria tanto com você falar Mãe, ao menos pra saber como está você e te abraçar Mãe, eu queria tanto com você falar Mãe, ao menos pra saber como está você e te abraçar Mãe, como eu queria ter você aqui agora Pra me deitar mais uma vez nos braços da senhora Tudo pra mim é tão triste, nada mais tem valor É tão grande a saudade que você deixou Mãe, eu queria tanto com você falar Mãe, ao menos pra saber como está você e te abraçar Mãe, eu queria tanto com você falar Mãe, ao menos pra saber como está você e te abraçar Mãe, eu queria tanto com você falar Mãe, ao menos pra saber como está você e te abraçar Mãe, eu queria tanto com você e te abraçar Mãe, ao menos pra saber como está você e te abraçar Mãe, eu queria tanto com você e te abraçar